e aí galera do caçadores cult beleza dessa vez eu tava mexendo meu celular aí meu amigo o gabriel ele falou eu tenho um grupo de compre jogos de videogame aqui os caras aqui colocaram eu sei quem tá eu quero né então vamos lá ele me passou o link lá eu entrei no grupo do do ato ou seja eu tô no grupo de compra e venda de games do ato e lá os caras ficavam falando mais de jogo de ps3 e play 4 mais jogos atuais xbox one xbox 360 mas assim esses jogos assim ou até gosto de ter vocês podem ver tem bastante mas aqui não é meu foco meu foco é os jogos antigos de play 1 e play 2 psp talvez né então cheguei no grupo e falei cara alguém tem jogo de play 1 play 2 psp é um malucão lá falou eu tenho e mandou as fotos lá dos jogos que ele tinha os jogos que eu já tenho aqui de play 2 e o único que eu não tinha que eu achei barato e comprei foi esse do star wars star wars star fighting é um jogo de navinha lembra muito bem o star fox do nintendo 64 mas só que meu gráfico de play 2 é bem mais da hora é um jogo japonês vocês podem ver aqui ó ntsc barro c jogo japonês vem dessa forma aqui é o jogo da lucas artes e manual jogo de play 2 tem manual e tá aqui o manual velho e tá tudo em japonês pode ter um pancletinho de propaganda não tinha visto isso que da hora eu adorei e esse é o star wars star fighting que eu comprei de um grupo com cara de um grupo do whatsapp é a tecnologia fazendo bem para nós eu adorei o jogo eu joguei só a primeira fase só só para testar mesmo mas tá muito da hora é isso gente esse a minha aquisição de hoje então arrebenta o like aí se inscreva no canal e até a próxima falou